Olá pessoal, bem-vindos ao Bot Cripto, um bot onde podemos fazer aqui arbitragem de criptomoedas a cada 6 horas e nós podemos fazer essas execuções manualmente, ok? Portanto, eu já fiz ontem aqui uma operação às 22h55, então ele comprou na BitMEX e vendeu aqui na Gate.io Portanto, vendeu a 43.906, desculpa, comprou a 43.906 e vendeu logo a seguir a 43.949. Portanto, isto é, podemos fazer isto de forma manual, que é então nós colocarmos o nosso dinheiro e abrir várias contas, isto é, na Gate, na Binance, então, na BitMEX, etc., colocarmos lá dinheiro e ir, então, comprando e vendendo noutra, portanto, comprámos numa mais barato e vendemos noutra mais caro. Mas, através deste Bot Cripto, nós conseguimos fazer isso tudo de forma automatizada. Então, como é que isto funciona? O que é este Bot Cripto? É um algoritmo descentralizado, criado e desenvolvido para atuar no mercado de criptomoedas, configurado para filtrar as melhores oportunidades oferecidas no mercado. O algoritmo executa pedidos de compra e venda em Bitcoin, obtendo margens de lucro de forma segura e automática. O algoritmo foi desenvolvido para facilitar e automatizar as operações de criptomoedas, tornando-a acessível a qualquer tipo de pessoa, mesmo pessoas sem experiência de forma alguma. Depois, temos aqui as corretoras onde são executadas todos esses trades, isto é, todas essas arbitragens. Têm a Binance, Coinbase, têm a BitPhoenix, temos aqui também o portão, isto está traduzido, é o Gate.io, temos aqui a BitMEX, a Bybit, etc. Então, como é que nós podemos começar aqui? Podemos começar aqui a fazer um depósito mínimo de 20 dólares, ok? Tem de ser na rede BEP20, na rede da Binance Smart Chain. Para retirar os fundos, nós pagamos 5% sobre o valor solicitado e os saques podem ser solicitados a qualquer momento. E como podemos ver aqui, o valor mínimo é 5 dólares. Então, vou fazer aqui neste vídeo, portanto, já passou aqui 6 horas que eu fiz, então, aqui esta arbitragem e vou fazer aqui uma ao vivo. Olhem aqui, tivemos aqui um spread nesta de 0.17, esta aqui foi 0.29. Quanto é que eu ganhei aqui? Portanto, o valor da minha banca, podemos ver aqui na carteira, que eu tenho, então, 100 dólares. Então, podemos ver aqui que dia 6 de dezembro, eu fiz, então, o depósito de 100 dólares, está aqui concluído. De duas operações com 100 dólares, já ganhei 32 cêntimos. Então, claro que com pouco valor, ganhámos pouco, isso já sabemos. Então, como é que nós fazemos? Depois de termos o valor aqui, vamos clicar aqui em Trade. Ele vai nos readrecionar para a página da arbitragem. E aqui só temos de fazer isto. Então, aparece aqui o valor que... Aparece, então, aqui o valor que temos com o Bitcoin, está no momento, ok? 43.698. Clicamos aqui, executar ordem. E aparece-me aqui, você que quer executar essa ordem com 25 da banca, eu vou colocar a 100%. Clicamos executar, ok? E ele faz, então, essa compra e venda automatizada. Olhem aqui por baixo, estão a ver, está aqui a dizer que está pendente. Portanto, olhem aqui, ele fez a compra na BitPhoenix e vai vender, então, aqui na Kraken. Comprou a 43.698 e vende, então, a 43.741. Portanto, qual é o meu ganho? Aparece aqui, 18 cêntimos. Portanto, nós podemos, então, a cada 6 horas, portanto, 4 vezes ao dia. Um dia, então, tem aí 24 horas, 6 vezes 4, 24. Portanto, podemos executar 4 operações de arbitragem. Portanto, é pena é não ter aqui um botão de automático. Pode ser que eles coloquem depois, mas temos de fazer, então, tudo isto manual. Porque, como viram, é muito fácil clicar em Trade. Clicamos a 100%, clicamos ok e está feito. E depois o valor, como podem ver, está aqui no balance, 32 cêntimos. E vai-me adicionar aqui, também, o outro valor, aqui, de 18 cêntimos. Pronto, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar aí, também, no grupo que eles têm no WhatsApp. Mas, sinceramente, isto não é recomendação de investimento. Façam-se sempre as vossas análises e veja aí, num próximo vídeo. Fui!